Música Eu estou indo ali no mercado do Beto, que é bem no centro da ida Estou indo ali pegar a chave do caminhão dele, que ele comprou ontem 3 galões de 20 litros de gasolina para nós E aí eu tenho que ir com uma carona, eu acho, ou a pé, até lá onde está desmoronado lá no colégio de Hiroshima Atrapassar lá na corda que os exércitos botou E depois disso, a gente tem que pegar outra carona e ir até lá a BR para ir onde está o caminhão Para trazer a gasolina, para ligar o gerador, por causa das insulina das pessoas que a gente está botando na geladeira Então essa é a operação agora de tarde Hoje, dia 21 de novembro, agora deve ser duas e meia da tarde Tem que fazer isso porque está marcando chuva de noite E também porque tem previsão de vento sul que vai aumentar muito mais o nível desse aqui Eu vou lá ver E aí, dona Maribel E aí, eu vou ver se você está me falando Eu vou ver se você está me falando Eu vou ver se você está me falando Vamos lá. 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 Aqui é o Barroso. Vamos lá. Será que amanhã vai estar pior mesmo? Eu acho que se der vento sul. Ó, vai estar matando. Está matando o vento sul amanhã. Vamos lá. 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 Vamos lá, né? Vamos lá. 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 Tiraram, mas tiraram? Tiraram, tiraram no mesmo dia. Mas a cerveja não caiu da mão. A Ciccola do Ciwa do Rio de Janeiro foi aqui, mas ele foi feita aqui no Brasil do Rio de Janeiro. Ocelava. O telão na 200 graus do Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro. Enfim, e não as chegam ao Rio de Janeiro. Luz em dia agora, mas a cerveja não está fazendo. Aqui foram algumas carras Aquela lá, eu não sei se não vai dar uma curva Não sei como passar aqui com o olho Vocês viram uma casa que caiu a laje Meu irmão do Meia, Adios, meu primo Olha aí Vocês viram ali na casa do Adios que caiu a laje E eles botaram uma barraquinha em cima da casa Em nome de Jesus que não deu vento sul Se der, eles vão conseguir ficar ali em cima daquela barraquinha Com uma barraquinha iglu Olha a situação, gente Aí tu pensa assim Tudo que as pessoas ganharam e já perderam Quem já deu Não vai conseguir ajudar de novo Dentro de praticamente 60 dias Doar roupa, roupa de cama Doar móveis Tudo de novo isso aí Ali o cacau, vai ele ali dentro d'água Mas lá naquela correnteza Ele não é forte pra ele passar ali Olha ali, as pessoas acampadas ali É brabo É difícil Teve um óbito de uma pessoa Lá no bairro Chácara Em Eldorado do Sul Ela teve um mal súbito e caiu dentro de casa E infelizmente veio a óbito Porque ela não conseguiu se salvar Então acontecem muitas coisas tristes também Olha aí ó Aqui É essa situação O caminhão parou ali Levou nós lá do outro lado da BR Não, levou nós até ali Ali a gente pediu ajuda pra um bombeiro Ele atravessou a gente Daí um rapaz nos ajudou aqui Eu e o Rian A gente trouxe a gasolina E agora a gente tem que esperar Alguém vir aqui nos pegar E levar a gente até lá Aquele ponto da corda Pra gente voltar pra ilha Então gente, operação quase na metade Pegamos ali as bombonas Agora o caminhão tá nos levando de volta Mas aqui pra dentro da ilha Eles tão levando somente as pessoas que realmente precisam entrar Entendeu? Se vocês não precisam ir lá pra ilha Vocês não tem que ir Tem que sair da ilha Por causa que tá previsão da chuva Previsão do vento sul E a tendência é aumentar mais E se aumentar mais Até pra eles Passar aqui vai ficar difícil Não é porque eles não querem passar É porque tá desmoronando o asfalto Então O legal Era o pessoal sair da ilha Entendeu? Quem puder sair Quem tem familiar Ir pro lugar seguro Esperar a água baixar e voltar Não adianta vir aqui pra BR E querer entrar lá Só pra Por curiosidade Pra olhar Porque não é a situação agora Entendeu? A nossa situação tá bem delicada ali É uma situação bem grave na verdade O moleque vai descer aqui Agora eles vão parar Eu acho que é É que é Manda 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 outra para ajudar, nenhum, nenhum para falar comigo não apareceu, nenhum, entendeu? Então o que eu vejo aqui? As pessoas se ajudando, as famílias, os amigos, os vizinhos e é para essas pessoas aí que eu agradeço tudo o que eles estão fazendo por nós.